Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme que foi muito aguardado e finalmente teve seu lançamento no Disney Plus. É claro que a gente está falando de Soul. Tô aqui sabe sei lá quanto tempo e nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu, você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Soul, da Disney e Pixar. O longa conta a história de um músico, o Joey, que tem o sonho de tocar em uma banda renomada. No entanto, em um dia que ele recebe uma oportunidade, ele acaba morrendo. Indo parar em um lugar entre a vida e a morte, a origem e o fim. Esse é um filme da Pixar, estúdio que nos presenteou com Monstros S.A., Toy Story, Vida de Inseto, Divertidamente, Wally. Então a gente espera muita coisa dele. E o diretor desse projeto em específico, o Soul, tá envolvido em vários desses que eu citei. O Pete Docter. O longa traz todo o peso dramático dos filmes do estúdio, ao mesmo tempo que toda aquela leveza e diversão. Sempre são jornadas muito legais de serem acompanhadas. E aqui nesse filme, o estúdio se propõe a criar um universo para todo mundo que a gente não conhece. Assim como eles fizeram em Divertidamente. Aqui a gente tem um universo bem lúdico envolvendo o pré-vida e o pós-morte. Enquanto em Divertidamente, a gente tinha algo mais sobre imaginação, memória, depressão. Mas esse filme não explora apenas esse universo fantástico criado por eles. Eles também exploram um lugar real, Nova York. E isso é muito bem feito aqui. Toda a ambientação na cidade, desde a música ao visual do filme que é fantástico, está impecável. A gente se sente em Nova York. Assim como, por exemplo, o Woody Allen faz com a gente. A voz de Jamie Foxx para o nosso personagem principal traz toda essa modernidade da cidade, esse dinamismo, esse modo de falar do homem daquele contexto. E a Pixar, como sempre, não decepciona tecnicamente. Aqui, além de, como eu disse, uma trilha sonora imersiva e muito condizente com as temáticas do filme, a gente tem o visual muito marcante. Eu até arriscaria dizer que, tecnicamente, esse é o filme mais bem feito do estúdio. Textura aqui é algo que não tem como você distinguir do real. A animação chegou em um patamar nunca antes visto. O que é feito com tecido, pelo, é algo fascinante, hipnotizante. Você fica reparando nos mínimos detalhes o tempo todo. Mas agora, falando das temáticas e as discussões que o filme se propõe, elas são bem interessantes. Ali no início, a gente vê que ele é um filme diferenciado. Ele é um filme que conversa muito mais com os adultos do que com as crianças. Mas ainda assim, ele funciona com absolutamente todos os públicos. Afinal, ele tem os elementos fofinhos, as piadinhas e tudo mais. O que pode trazer algumas dificuldades para o público mais jovem são alguns termos e conceitos que ele apresenta. E a mensagem é muito positiva, condiz muito com a época que o filme está sendo lançado, que é o Natal. No entanto, eu sinto uma falta de originalidade. Ela é aquela clássica mensagem de aproveite cada momento, aproveite as pequenas coisas, a vida não tem um objetivo, você não precisa alcançar algo grandioso. A gente já viu isso quantas vezes, infinitas. E outra crítica que eu faço ao filme é também a sua duração, o seu ritmo. Ele é um filme de uma hora e quarenta, mas que parece ter muito mais. Por algo que aconteceu ali enquanto eu assisti, eu tive que paralisar. Eu achava que estávamos indo para os momentos finais e o filme não estava nem na metade. Ele é exaustivo também. Isso pode complementar esse afastamento das crianças que eu mencionei. Afinal, existe uma demora para desenvolver certas coisas, além dos conceitos mais complexos. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Tenho compaixão e devoção a todos, todos menos você que te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Maria Antonieta. Não pedi sua opinião, insuportável. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem? Agora, fazendo uma visão geral, Soul é um filme divertido, emocionante, cativante, com ótimos personagens e que tem como principal acerto a contextualização no ambiente. Sua temática é curiosa, a exploração dela é fenomenal, no entanto, falta um pouco de ritmo e o filme pode ficar cansativo, principalmente para o público mais jovem, que também é público-alvo da Pixar. Tecnicamente, é impecável, a trilha sonora conversa diretamente com o visual, tudo faz parte de uma grande orquestra, muito bem redigida pelo diretor. Mas ainda assim, o filme não foge do discurso final clichê. Como eu disse, ele é um filme que repete uma mensagem já dita um milhão de vezes. Com isso, Soul, o mais recente filme da Pixar, fecha com nota 8. A CIDADE NO BRASIL